Muito bom dia a todos! Dia 31 de março, último dia do mês, e vamos fazer análise do IBOV e do dólar. Bom, IBOV mais uma vez com um candle positivo ontem, 0,2 de alta. Ainda nada demais, bandas de Bollinger continuam um pouco mais fechadas, não rompeu máxima do candle de anteontem e também não rompeu mínimas. Então seguimos ainda esperando por um pullback melhorzinho. Então a gente ainda quer ver uma movimentação contrária, uma movimentação de correção dessa última alta, para aí sim ganhar força e quem sabe romper esse 121 mil. Como a gente já falou, região de resistência, vamos ver se essa correção acontece nos próximos dias. Dolinha ontem conseguiu fazer um candle nada, não conseguiu romper a máxima do candle anterior. Tentou, mas não fechou acima. Bem característica de correção essas três barrinhas do dólar. Não mostra deslocamento, não mostra força na compra. Então ainda penso que é somente um repique dessa última pena. Sinais de venda a partir de agora ficaria interessante, para a gente retomar essa tendência forte de baixa que o dólar se encontra. E é isso galerinha, espero que tenham gostado. Nos vemos novamente amanhã, um forte abraço.